Música Nesta loja, paredes vazias não tem vez. A grande variedade de peças decorativas chama a atenção. São quadros, uma das maneiras mais antigas de decorar paredes. Um artifício que os decoradores conhecem bem. Esses objetos, quadros e espelhos não precisam necessariamente seguir aquela linha tradicional para causar um efeito bem legal dentro de casa. Eu vou conversar com a Roberta que entende tudo de molduras, trabalha há 12 anos com isso, né Roberta? E vai mostrar para a gente como você pode transformar um simples objeto em um objeto de decoração moderno, personalizado, não é isso? Com a cara do cliente, né? Então eu tenho um exemplo aqui de um espelho bisotado, básico. A gente não colocou moldura, não fez nada. Só colocamos um chassizinho atrás para a pessoa pendurar. Mas às vezes a pessoa quer uma coisa diferente, quer um diferencial. Então o que a gente fez? Nós colocamos um paspatur, um fundo de onça. Está super na moda agora, né? Agora a onça está usando bastante. Mais uma moldurinha preta para ornar com o fundo. E depois nós fizemos isso aqui, ó. Virou esse espelho super diferente, né Roberta? Sim, está bem bacana. Essa aqui já segue uma linha mais jovem. A moldura faz toda a diferença? Sim, faz. Faz toda a diferença para um quadro. E o pessoal chega aqui na sua loja com algum objeto, ou alguma recordação, uma carta? Também dá para transformar num quadro? Sim, não só um papel, né? Como camisetas. A gente já enquadrou camisetas de time. Fica a dica também para o Dia dos Pais, quem quiser, né? Enquadrar raquetes, tacos de golfe nós já enquadramos. Colares indígenas, cocares. Então, de tudo. Desde roupinha de bebê, sapatinho. Então, fica bem bacana, fica bem legal. Agora, quando a pessoa já tem uma decoração feita em casa? Eu tenho lá um quarto que é azul, que é verde, que é do meu filho. Você também dá dicas do que pode ficar legal na moldura? Sim, se ela trouxer a imagem, trouxer a foto, quiser que a gente dê uma opinião, alguma coisa sobre o ambiente, nós temos as gravuras, temos as telas também prontas. A gente pega e fala. Só pede o tamanho da parede ou aonde ele vai exatamente, para a gente poder ter mais ou menos uma direção, uma dimensão do que pode ser colocado ou do que pode ser feito ali. E tem muita gente que chega aqui para comprar um quadro e acaba decorando a casa inteira? Nossa, sim. É frequente isso, né? A pessoa vem, ah, não, só vim enquadrar a minha cozinha, vim colocar só alguns quadrinhos para a cozinha. Aí começa a olhar para a área da churrasqueira, gostou daquele quadro para o quarto, já embala no banheiro, num lavabo. Então, a gente acaba fazendo a casa inteira para o cliente. Legal, e a Roberta vai mostrar mais umas dicas aqui para a gente do que ela já fez com as molduras. Você foi viajar, trouxe um objeto decorativo, uma lembrança, um azulejo, por exemplo, pintado à mão. A Roberta vai mostrar como você pode incrementar esse objeto e usar na decoração de casa, né? Isso, isso. Ó, por exemplo, nós colocamos uma moldura simples e colamos ele em cima dessa moldura. Então, ele vai ampliar, aumentar um simples azulejinho, esse aqui tem 10 por 10, né? E já vira um quadrinho bem bacana, né? Então, dependendo da moldura, dá para ela ser até assim, grandona, né? Maior. Sim, sim. A gente, ela pode crescer ainda mais, né? Tem alguns que nós fizemos bem mais basiquinho, moldurinhas mais finas, né? Mas esse aqui ele quis incrementar bem, aparecer bem o São Francisco dele. Outra dica também dela é o cartão postal, né? Essas imagens que a gente traz também de lembrança. Sim, são simples postais, fáceis de trazer, né? A gente vai, viaja, tem muitos clientes que trazem para mostrar onde foram, fazem uma parede decorativa só de postais, nas viagens. Bem basiquinho, né? Uma moldura bem limpinha e super facinho de fazer. Quarto de criança, né? A gente quebra a cabeça para decorar, para saber como deixar colorido. E ela vai mostrar para a gente uma dica super simples, que muda completamente o visual do quarto. Sim, ó, aqui nós temos uma gravura do Romero Brito. É bem basiquinha, é um papel, como se fosse um postal daquele, né? E o que a gente fez? A gente fez uma vitrine, uma caixa com ele. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Essa daqui, ó. Olha como já fica diferente, gente. Nós fizemos um vidro jateado, com uma moldurinha de caixa. Então ele já, ó, de um simples postalzinho, né? Pequenininho, já virou um quadrão bem bacana, né? Diferente, gostei. Ficou bacana e ele dá aquela impressão de profundidade, né? Destaca o postal mesmo. Isso, isso, né? Não é uma coisinha, não vai ficar uma coisinha simples, né? Você vai guardar no fundo da gaveta ou, né? Mas ele já amplia bem, já dá um belo destaque e dá para enfeitar bem o quarto da criança, do seu filho. Tem dicas para os pais. Ela fez até uma esculturinha, não é isso? Isso. Que foi transformada num quadro, né? O que é essa escultura? É uma escultura de ferro, né? Nós apenas colocamos num fundo de MDF e enquadramos, colocamos uma moldura de laqueada preta em volta dela e ampliou bem com a imagem, né? O que você trouxe, né? A escultura. Rústico, simples. Simples, moderno. Então eu misturo rústico com o moderno, com o clássico, tudo junto. A pessoa chega na tua loja com uma escultura dessa ou com um objeto. Em quanto tempo ela sai daqui com um quadro feito? Olha, aí depende muito. Eu tenho vários clientes que são de fora e outros aqui de Maringá. Então a gente pede pelo menos dois dias, mais ou menos. Mas se não, até no próprio dia, dependendo do andamento da produção, no fundo, a gente faz até em 40 minutos, uma hora. Ficou curioso para saber como a equipe da Roberta faz essa transformação?